Alô galera, tudo bem? Hoje é o último dia do ano, mas a gente não pode deixar de fazer a nossa corridinha, corridinha de manhã. Olha, as melhores coisas que Deus criou são de graça. A água é praticamente de graça, né? Essas pessoas trocam a água e muitas delas tomam mais álcool do que água. O ar, respirar o ar puro, é uma maravilha. Mas as pessoas, muitas delas, fumam mais do que deviam. Aliás, nem deviam. As coisas boas da vida, uma corridinha de manhã. Ai, 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 que coisa boa! É de graça e vale a pena. Um feliz ano novo pra todo mundo e olha, hoje à noite tem vigília, hein? Vai arrebentar!